Durante o recesso, a Câmara de Vereadoras de Varginha realizou duas reuniões extraordinárias. Essas reuniões aqui na cidade são sem remuneração. Amanhã é a primeira reunião ordinária do ano. Sobre esse assunto, eu converso com o presidente da Câmara, vereador Verde Lúcio Melo. Vereador, o que é uma reunião ordinária primeira do ano? Na verdade, nós já fizemos duas reuniões extraordinárias no mês de dezembro e amanhã é a primeira reunião ordinária do ano. Sobre a presidência desse vereador e também do vereador Ronaldo Lousada como secretário. Nas reuniões que nós tivemos lá atrás, Lenilson, das comissões já foram constituídas. E agora, nesta primeira reunião, nós vamos redistribuir os projetos que não foram votados em tempo hábil até o 31 de dezembro do ano passado. Vereador, o senhor foi eleito no final do ano passado como presidente da Câmara de Vereadores para o Bienio 2011-2012. É a terceira vez que o senhor assume a presidência da Câmara, né? Como é que está a expectativa? Nós estamos aí com uma expectativa muito boa em relação ao nosso trabalho. Aliás, um pouquinho de experiência do passado somado à vontade de realizar coisas melhores para a cidade, certamente nós vamos desenvolver aqui um trabalho, se não extraordinário, pelo menos dentro do possível, mas com muita vontade, com muita determinação. E levar aos senhores vereadores uma condição digna, uma condição boa de trabalho, para que ele possa realmente exercer as suas atribuições com muita tranquilidade e com o amparo total da própria mesa diretora. Para você ter aí um exemplo, hoje, para o vereador fazer uma reserva de um determinado projeto, ou de uma determinada proposição, ele tem que preencher um documento e fazer o seu protocolo ali na portaria da casa. Então, o nosso objetivo é que estamos implementando esse programa, de tal forma que o próprio vereador vai poder, do seu computador, da sua casa, do seu escritório, fazer essa reserva via programa internet. Pela emenda constitucional 58, que já foi promulgada, Varginha poderá ter até 19 vereadores na próxima legislatura. A Câmara já discutiu sobre esse assunto? Exatamente. A Câmara saiu até na frente. Outras câmaras da região estão ainda discutindo a situação. E nós já chegamos no consenso, como você bem disse, a emenda constitucional 58 permite que Varginha tenha até o número 19 vereadores. E nós debatemos aqui com alguns segmentos da sociedade, especialmente com os senhores vereadores, e chegamos à conclusão que, recompondo aquele número de 15 vereadores que já existia na década de 70, de 80, seria um número suficiente para a demanda que requer a população, e, por outro lado, para que possamos exercer com zílio, com dedicação e com atualidade as ações e as execuções do processo legislativo.